oi oi galerinha oi rodrigo hoje temos o patriota nossa galera tá pedindo tanto patriota rodrigo você não tem noção de quanto foi difícil gente achar esse boneco ele tem uma nave e ele tem uma caixa rodrigo quem aparece aqui na caixa o patriota quem mais tem aí os amigos deles quem é esse aí patriota o homem de ferro aqui ó o homem de ferro o thor cadê o thor aqui o hulk e o falcão olha aí galera todos eles aqui ó todos os amigos avengers esse aqui é o homem de ferro que a gente vai mostrar para vocês olha só porque ainda não viu nós temos um novo homem de ferro aqui ó super super moderno né rodrigo que é do filme de volta ao lar de volta ao lar agora vamos abrir o patriota para a gente conhecer ele e ver como é que é como é que é essa nave vamos ver se precisa né vamos abrir rodrigo lá suspensa rodrigo vai 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 tá saindo tá colada caixa soltei lá uma fita aí ó a nave ele vem toda desmontada rodrigo a nave vem toda desmontada ó a gente vai ter que montar ela tem que montar olha ele tá falando do zel do jogo do zelda né rodrigo desmontada olha aqui ó a gente vai ter que montar ó será que é fácil montar vamos conhecer o boneco primeiro depois a gente montar a nossa aeronave a aeronave a aeronave a aeronave que ele voa aqui ó olha isso rodrigo enfim o patriota está aqui rodrigo vamos virar a mãozinha dele ó a mãozinha dele vira aqui ó agora eu acho rodrigo eu acho rodrigo rodrigo será que ele tem uma arma vamos abrir aqui vamos abrir aqui o saco vamos abrir aqui vamos abrir aqui o saco para ver que tem aqui o que que tem da cama dentro ai ai. Enturar as pecinhas aqui olha lá mais pecinhas e aqui mais pecinhas aqui Não, esse aqui não é da arma não Esse aqui é o banquinho da nave Pra ele sentar Vamos olhar o papelzinho Pra gente saber como que monta Olha lá, Rodrigo Tá pronta a nave Galera, olha só A nave do patriota Olha, a 1 A 2 A 3 e a 4 E aqui Esse aqui falta encaixar Essa arma aqui Eu não sei se é nas costas do patriota Aqui, porque tem um lugar Pra você encaixar umas coisinhas aqui nas costas dele Ai, é mesmo Olha lá Deixa eu encaixar aqui Pronto, olha lá Será que é isso? Opa, cuidado É, não vem É isso mesmo, Rodrigo Tá montada a nossa nave Agora vamos colocar o nosso patriota na nave Pai Vamos pôr ele sentado aqui Patriota, vamos à luta, patriota Eu sou ele Tá bom Vamos pôr ele aqui Abre essas pernas aí, patriota O engraçado O legal, Rodrigo É que essa nave aqui Ele cabe a maioria dos bonecos da linha Titan Heroes Todos esses bonecos que a gente mostrou no começo do vídeo É pra caber aqui nessa nave aqui Depois a gente vai testar os outros heróis aqui Quem você vai querer pôr aqui na nave? O Spider O Spider, ótimo Depois a gente vai tentar pôr o Spider Vamos prender o cinto de segurança Se não caber ele não dá problema É, mas eu acho que cabe sim, viu, Rodrigo Só não vai caber o Hulk Não, não, porque ele é gancho O Hulk é muito grandão É, o Hulk é meio gigante Não, é que ele lá piorou, né Piorou O Hulk Grande piorou que vai caber aqui É Olha lá, Rodrigo Ele está pronto, ó Pai, arruma aí aqui, ó Isso, arruma aí Pronto pra batalha? Pronto Então vai Pode ir? Vai, levanta Onde? Isso, pega aí, ó Chegou Olá, amigo Olá, é o Patriota Oi, Patriota Que bom que você chegou Essa nave é muito boa, hein Ela é rápida? É, ó Vou clicar um botão, ó Clica aí Nossa Que irado Ela volta abaixo Ela volta de cabeça pra baixo Você não cai? Não Por que você não cai? Porque não Porque eu tô com o meu cinto Ah, entendi Que da hora Ainda bem que você chegou, Patriota Estávamos esperando por você Temos que eliminar o inimigo Você está preparado? Sim O inimigo já está chegando Vai Vamos tirar, ó Isso, tira Vamos tirar Aí Vou deixar ele assim Você me empresta com a aeronave? Você me empresta? Será que cabe ele aqui? Esse aqui é o Homem-Aranha de volta ao lar, hein Homem-Aranha de volta ao lar Viu só? Eu falei pra você que cabia Olha que da hora Dá pra brincar, ó Com outro herói, ó Com outro boneco Vamos prender o cinto aqui Pra ele não cair Vamos Vamos Rápido, rápido O inimigo já está chegando Vamos O inimigo é um gigante, Rodrigo Já estamos todos preparados? Cheguei, cheguei, galera Cheguei chegando Cheguei chegando Onde é que está o inimigo? Nossa, mas quem é que está chegando aqui? Porque olha só Quantos heróis tem aqui, Rodrigo? Ó, eu sei É o Hulk Quem? É o Venom-Gegante O Venom-Gegante está chegando? Arma Arma Piu, 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 piu Nave Pai, deixa eu tirar Vai Você quer tirar ele da nave Ou quer pegar a nave inteira? Ele vai precisar da nave Quem vai precisar da nave? Ele Ai Você me empresta a nave Sua para mim Ele está pegando o Homem-Aranha Socorro, socorro 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 Ai Ai, não Ele vai destruir a nave Ele vai pisar na nave Ele está pisando na nave, Rodrigo Pai, ele ainda Pai, coloca para eu Para Porque ainda está vendo Ah Ah Ah, esqueci Não esqueci nada Eu coloquei ele aqui Ele voa Pronto, Rodrigo Aqui está ele Olha O que caiu? Ele Ele está maduro Olha a cabeça Eu vou pegar vocês todos E vou esmagar Sua cabeça de ovo Tchau Olha Caiu Caiu Derrotou o Venom? Derrotou Nossa, ainda bem, né? Ele soltou um tiro aqui Com o lança-foguetes O lança-foguetes derrotou O Venom Ai Ai Ai, patriota Você me salvou Ai, obrigado, patriota Me dá um abraço Se não fosse você Eu acho que estaria morto, cara Eu não dei o tempo Nem de eu lançar a teia É verdade, patriota Você foi Opa Você foi muito valente, patriota Sim Parabéns E você fez um ótimo trabalho Opa, consegue tirar ele daí? Não Deixa eu te ajudar Pronto Vou fazer um piquenique Quer fazer um piquenique? É Então vamos fazer um piquenique Eu vou comprar Senta aí Vamos Que legal Vamos, vamos Vamos fazer Então é isso, galera Se você gostou do nosso boneco Gostou do nosso vídeo de hoje Clique em gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Vamos continuar fazendo nosso piquenique aqui E o Hulk quer comer toda a bolachinha Olha, eu vou comer toda a bolachinha de chocolate Ele está comendo toda a bolachinha de chocolate, Rodrigo? Você é guloso Para com isso Você é guloso? E o Hulk quer comer toda a bolachinha de chocolate